Fala galera, quem fala aqui é o Nicolas e hoje estou mais aqui com mais um vídeo Tô com o meu amigo que é a primeira vez que ele aparece no canal, ele tá todo emocionado aqui Deixa eu dar um sec também Isso, se inscrevam no canal E hoje estamos aqui pra apresentar o mapa dele aqui, né? Agora vamos apresentar o mapa Aqui é uma delegacia Esse mapa não é tão grande ainda Aqui temos a casa da irmã dele, né? Vou mostrar aqui a casa É bem certinho, né? Agora vamos mostrar o banco Será que fica ali na frente? Tem um banco E tem um parque abandonado que eu construí com ele Que tá bem lindo, peraí Aqui é um banco, sei lá o que é assim E aqui estamos com o parque abandonado Que o tema de abandonado fui eu que fiz Mas galera, foi isso Né? Ah, meu amigo Tchau, galera Até o próximo vídeo Valeu, fui, tchau Tchau